MÚSICA Com esse verso maravilhoso dele, Marrone, a gente começa, ué demais, esta quarta-feira, não colocaram câmera pra mim. É, agora que eu tô vendo que tá pegando só na minha face aqui, ó. Não estou aparecendo na... Vou ter lá uma ajeitada aqui que tá bem. Nas imagens da TV Plan, mas já já eu apareço. Bia, de volta, querida. Olha, que prazerzaço estar novamente aqui com você. Prazer todo meu. Fez falta, viu? Sentiu minha falta? É o que eu disse ontem, eu sem você é que nem arroz sem feijão, o Batman sem Robin. Entendi. E o Piu sem frajola. E o Piu sem frajola. Vamos colocar essa música aí? Claudinho bochecha. Depois, gente, coloca essa música. É o Claudinho sem bochecha. Mas é isso, como você está? Tá bem? Hoje, Hugo. Hoje, isso mesmo. Tava até com saudade de falar a minha frase aqui. Qual que é a sua frase? Eu estarei, eu estarei, tá? No futuro. No futuro. Igual frete. Igual frete? É. Como? Viajada. É, gostei, porém não entendi muito bem. Você sabe, eu te falei, é que você não tá lembrando. Você estará igual frete, viajada. Essa semana é o único diazinho que estaremos juntos. Ah, tá, por quê? Amanhã não virei. Ah, amanhã você não vem? Eu não tava sabendo dessa. Nem sexta-feira. Você vai praiar. Praiou, filho. Coisa boa. Então, bora aproveitar então essa tarde. Bora, bora. Até as três e meia. Agora sim, estou na TV. Em momentos, o pessoal vai colocar o meu rosto, né? Se bem que deixar no rosto da Bia é a melhor opção. Não recomendo, não recomendo. Além dos 90,3 da Band FM, também estamos ao vivo nas imagens maravilhosas da TV Plan. Canal 47, pra quem tem sinal UHF e canal 51.1, pra quem tem sinal HD. Além disso, duas lives lá no Facebook, não é, Bia? Tá bom. Uma live lá no facebook.com.br. Band FM Pocos e tem também no facebook.com.br. TV Plan Web. Lá vocês podem curtir, comenta bastante, pede música, manda beijo, manda abraço, participa da nossa enquete. Tá liberado o nosso bate-papo lá. E também compartilha, né, Hugo? Isso aí. E as nossas lives. Mete marcha. Mete marcha. Também estamos em site, bandfmpocos.com.br e também vários aplicativos de rádio, que você pode baixar e escutar a Band. Apareci na TV. Agora sim, Marcelão. Uma tarde, telespectadores, um beijo pra vocês, eu estava com saudades. Ô, Bia, muita coisa legal pra hoje. O que que temos? Notícias dos famosos, né, de sempre. De sempre, de praxe. Previsão do tempo, signos. Vamos falar de esporte, porque agora sim, né, nós voltamos com os campeonatos estaduais. Vamos falar da Caldense. Estreou ontem no Campeonato Menino aqui em Poço de Casa. Estreou com vitória. Sim. Ontem teve o seu Corinthians empatando. Hoje tem mais Paulistão, mais campeonato carioca. E a Copinha, você vai falar da Copinha ou você vai deixar baixo? Eu falei cero da Copinha, depois eu comento mais um pouco da vitória. Sabia. Sabia. Mas ontem eu representei, hein. Você falou o quê? Ontem eu comentei aqui, pô, do jogo. Você deu ênfase para o meu Palmeiras? Tive que estar dando, né? Show de bola. Mesmo assim, sem querer. E aquela musiquinha, não tem Copinha, não tem Mundial, como é que fica agora? Acabou a graça, toda uma era de memes. Acabou metade da música, a outra metade vai acabar daqui duas, três semanas. Você acha? Eu estou na esperança. Eu acho que não. Eu estou com foco no que é disso e disse aqui pra gente. Palmeiras não ganha o Mundial. Não ganha este ano. Aquela lene sensitiva lá, aquela mulher que faz previsões, também disse que Palmeiras não chega nem na final do Mundial. Enfim, vamos aguardar. Mas vocês já estão acostumados. Ó, o importante é que vai demais estar no ar. Já já vai ter enquete premiada valendo o par de ingressos pro cinema Centerplex. E hoje é quarta-feira, é dia de pagode. É dia de tardezinha, Band FM. Então bora dar o play da nossa pele. Aumenta o som. Nossa, é daí? É demais. Band FM. Adoro. Adoro. Som de Erembia. Bom demais. Duas e dez, a gente volta com a previsão do tempo desta quarta-feira. Com vocês, ela, nossa garota do tempo, Beatriz Frisão. Excuse me. Bora lá. Manda bala. Manhã de som em Poços de Caldas, porém, mais uma vez, existe a possibilidade de pancadas de chuva, agora no período da tarde e também à noite. Na cidade, a umidade relativa do ar vai entre 45% e 86%. A temperatura mínima em Poços é de 17% e a máxima é de 30 graus. Quente. Já em Botelhos, quente pra caramba, de rachá mamona. Já em Botelhos, querida Bot City, a mínima também é de 17% e a máxima é de 31 graus. Por lá, a umidade relativa do ar vai entre 46% e 91%. Concluindo, que isso, Hugo? Concluindo. Concluindo agora. Falando de Puiú, na lá, a mínima também é de 16% e a máxima é de 30 graus. Na cidade, a umidade relativa do ar vai entre 47% e 92%. Agora sim, pode aplaudir. Já acostumou? Já acostumei, Beatriz. Tô pegando as manhas aqui ainda, parece um jovem, assim, com vários botões. É isso, muito obrigado pela sua previsão de tempo, né? Nada do que já está acontecendo. Já chamo o nosso Tiagão. Já, é verdade. Tiagueira, nosso correspondente aí, como é que tá o tempo na cidade. Manda a nossa fotinha de sempre. Você que tá ouvindo, você que tá assistindo, manda a foto do seu céu. Embaixo manda aí de onde você está falando, né? Olha lá, eu tô em tal bairro, eu tô fazendo isso, tô em tal cidade. Mas enfim, como eu estava dizendo, nada do que já está acontecendo. É muito calor aí, do nada, o tempo fecha, chove aí, quando vem, abre de novo e faz calor. Agora tava nubladíssimo aqui na cidade, vai cair um pé d'água. Água agora à tarde. Acredito que sim. Mas tá bom demais, tá pra reclamar. Ó, é demais, real e oficial no ar. Até às três e meia comigo, Gugu Tupá, com ela, Beatriz Fizon, dupla de volta. É pra gente curtir esta quarta-feira aí, com muita coisa legal. O que você acha da gente, vamos falar das nossas datas comemorativas? Datas primeiro, datas primeiro. Datas primeiro, depois a gente lança a nossa enquete, né? Então beleza, bora aprender um pouquinho. Até porque através de uma das nossas datas, nós temos a temática da nossa enquete. Enquete que vai valer um par de ingressos lá pro Centerplex Cinema. Vamos lá, Bia, você faz ideia de que dia é hoje? Sei de uma, a outra eu já esqueci. Tá, vou começar por essa que você esqueceu. Hoje, dia 26 de janeiro, é Dia Mundial da Educação Ambiental. Importante. Dia da gente se educar aí, pra cuidar do nosso meio ambiente. Olha, o Dia Mundial da Educação Ambiental é comemorado em 26 de janeiro, data instituída em 1975 pelas Nações Unidas, pra fomentar uma maior conscientização sobre a necessidade de proteger o meio ambiente por meio da educação. A data surgiu através da Carta de Belgrado, elaborada ao final do encontro realizado na Yugoslávia em 75, promovido pela Unesco, conhecido como Encontro de Belgrado. Por isso, neste dia, é necessário que os cidadãos e as comunidades, além de empresas e instituições, em todos os planos, reflitam e aceitem as responsabilidades que possuem, participando igualmente neste esforço comum, através de práticas sustentáveis que diminuam o desperdício, o consumo de embalagens plásticas e outros materiais nocivos à nossa saúde e à saúde do meio ambiente. Um pouquinho aí da nossa data, Bia. Esse aí foi informativo. Começamos bem. Dia Mundial da Educação Ambiental. Valeu. O que mais, Hugo? E da saúde do nosso meio ambiente. Vamos lá, Bia. O que temos? Nossa segunda e última data. Data pra nossa enquete. Hoje, dia 26, é dia da gula. Você é uma pessoa gulosa, Bia? Eu sou um pouquinho. Em algumas coisas. Não, eu sou, sim. Você é? Eu sou gulosa. Não vou negar, não. Olha, a gula é um dos sete pecados capitais, e isso de acordo com algumas doutrinas religiosas, estando relacionada com a condição de egoísmo do ser humano, quando este deseja ou obtém algo pra além do necessário, apenas pelo prazer de possuir tal coisa. Tá bom? Então, quando você compra algo, assim, de forma exagerada, sem necessidade, você está sendo guloso. Também, então não tem só a ver com comida. Só a ver com comida, não. O pecado, no caso. Você não sabia, de verdade. Porém, o dia de hoje, o dia da gula, não tem nenhuma conotação religiosa. Não está dentro aí dos pecados. A data serve pra alertar sobre um grave distúrbio alimentar que acomete as pessoas que consomem grandes quantidades de comida como uma compensação por se sentirem sozinhas, incompletas ou fracassadas em alguma outra área de suas vidas. A gula pode desencadear vários problemas de saúde, como a obesidade ou aumento do colesterol, que, por sua vez, podem provocar problemas cardíacos e respiratórios, por exemplo. As pessoas que sofrem de gula devem seguir algumas regras pra tentar evitar o instinto guloso, como não fazer refeições com muita fome, evitar jejuns prolongados, refeições saudáveis a cada três horas, evitar rodízios e self-services, ficar atento ao consumo de guloseimas, praticar exercícios físicos regularmente, ingerir fibras e proteínas, além de manter-se sempre hidratado. Ok? Quer deixar de ser um guloso? Siga uma dessas regrinhas aqui. Uma não, todas, pô. Siga todas. Siga todas. Viva o dia da gula! Viva o dia da gula! Que boa sensação, né? É, não é viva a gula, não, né? Exatamente. No literal aí da palavra. Não pode ser guloso. Já ouviu aquela frase, Hugo? Qual? Cuidado com o pecado da gula, porque a porta do céu é estreita. Boa, boa. Brincadeira, hein? Brincadeira. Sem julgamento, sem julgamento. Eu entendi. Foi uma indireta pra mim isso aí. Você tá dizendo que eu não entro no céu. É isso, então. Lógico, não. Ó, vamos lá, Bia, lançar a nossa enquete rapidinho aqui pra gente tocar mais uma música. Vamos, vamos, vamos. Pergunta de hoje é sobre gula. Atenção. Se você pudesse comer apenas um tipo de alimento pro resto da sua vida, qual seria? O que seria? Não vai existir mais nada. Vamos colocar a água junto, né? Porque da água não precisa. Mas de comer... Não, de comer. Comer não vai existir mais nada, somente isso que você opinar, tá bom? Já sabe responder? Eu já sei. Fala aí, manda. Estrogonofe de frango. Ah, por... Ô mãe, você vai ter que tá fazendo estrogonofe. Não tenho dúvida alguma, estrogonofe de frango. E você? Cruvo, pizza. Pizza pro resto da vida. Eu viveria de pizza tranquilamente, dá pra escolher... Aí eu posso ter a opção de escolher vários sabores, não posso? Pode. Então é isso, pizza. Tá bom, então. Passa o WhatsApp pra galera, que é lá que vocês participam. Manda mensagem pra gente lá no 359-997-95825. Repita. 359-997-95825. Quem responder concorre a um par de ingressos pro cinema Centerplex. O resultado sai no final do programa. É demais. Bande FM. Uma pagodeira que você curte só aqui na Bande FM. Nossa tardezinha. É melhor em óculos, Hugo? Eu prefiro não responder. É esse tipo de pergunta. Vamos falar do programa? Vamos. Eu tenho uma outra pergunta, Bia. Não pra mim, nem pra você, mas pros nossos ouvintes. Sim, mandei. Se você pudesse comer apenas um tipo de alimento pro resto da sua vida, o que seria? Eu falei estrogonofe de frango, você falou o que mesmo, Bia? Pizza. Pizza. Você de casa vai respondendo aí. É a enquete do dia, né? Hoje é dia da gula, estamos falando sobre isso. Quem participar concorre a ingressos pro cinema, mas agora tem recado especial. A Bia. Regadinho do coração, ó. Olha a Bia. A Mega Colchões, a sua mais nova opção em colchões e enxovais em Poços de Caldas. Lá você encontra uma linha completa de colchões e enxovais com as melhores marcas, atendimento especializado e pagamento facilitado. Boa. A Mega Colchões vai garantir a você noites de sono com mais qualidade e conforto. Então, não perca tempo e venha conhecer a Mega Colchões na rua Rio Grande do Sul, 749, no centro aqui de Poços de Caldas. Mega Colchões, a loja que vai te surpreender. Um abraço pra todos lá da Mega Colchões. Abração pra equipe. Quero dormir tranquilão, confortável, vai lá que é sucesso. É isso. Olha, Kelpes, mandou uma foto do céu dele. Eu acho que ele está lá no Summerville. pelo Summerville. Que a pleseira. Fala boa tarde, o Guero e a Bia linda. Summerville, onde que é isso? Ótima tarde pra vocês. O Gão, uma ótima volta pra você. A Bia representou muito. Ai, obrigada. Ela é F, ok? Não posso falar a palavra. Foda, falei. Tamo junto. O Kelpes disse sobre a enquete. Muito obrigada. Eu comeria uma picanhazinha com fritas aí pro resto da vida. Escolheu bem, escolheu bem. Fino, fino. O Lucrécia falou boa tarde. Eu comeria arroz, feijão e um bife e uma salada tranquila. Ela escolheu o prato completo, né? O prato feio, o prato feio. Mas tá valendo, tá valendo. Andréia falou boa tarde, seus lindos. Boa tarde, maravilhosa. Que felicidade de você de volta. A Bia apresentou muito bem. Obrigada. Ela é demais. Ah, obrigada, Andréia. Um beijão pra você. Fofa. Carne vermelha, uai. Churrasco. Uai, isso. Mandaram aqui a Carla. Beijo pra você, Carla. Adorei. Foi simples e objetiva na resposta. Assim como foi também o Felipe. Ele falou boa tarde. Eu comeria lasanha. Valeu, Felipeira. Uma boa também. Vamos ver só mais uma aqui. Já, já a gente continua. Boa tarde, Yogi Bia. Boa tarde. Com certeza seria lanche. Qualquer tipo de lanche. Um festa de futebol. Alexandra Siqueira. Beijo pra você, Alexandra. Beijo, Ale. Se quiser participar, manda aí, Bia. 359-997-95825. Agora é hora de quê no programa? Signos. É hora deles. É hora dos nossos astros. É hora de horóscopo. Bora. Todos os astros já estão prontos? Sim. Todos no estúdio? Estão sentadinhos aqui em seus devidos lugares. Ok. Podemos começar? Com eles. Aries. Satanários. Cuidado com as irritações hoje, hein? O dia pede cautela e uma dose de improviso também. Use a força e a autoridade de maneira leve, sem perder o bom humor. Valeu. Touro. Taurino, a dica do momento é inovar. Só cuidado pra não querer forçar a barra ao querer levar todos na mesma direção que você. Cuide-se. Gêmeos. O seu, Hugo. Gêmino louco. Preste mais atenção no seu sexto sentido. O momento pede também mais concentração pra você não se perder em excesso de pensamentos. Valeu. De nada. Disponha. Câncer. Cânceriano. É hora de saber dividir-se em meio a tantas atividades. Evite querer resolver tudo pra todos. Faça o seu melhor sem se cobrarem demasia. Nossa. Leão. Que voz sexy. Drive, drive. Chama o drive. Léo Lindos. Use o carisma de forma inteligente. É possível brincar e descontrair, mas sem exagerar nas palavras. Hoje eu vou me conter aqui. Tá bom, Bia. Virgem. Virginiano, explore novos caminhos e soluções. Também use o seu senso de organização pra ousar sem se perder em ideias muito abstratas. Libra. Libre, anjos. É bom conversar e desabafar com quem tem assuntos em comum com você. Mas isso não precisa significar excesso de exposição, tá bom? Perceba quem é íntimo de fato. Então não saia falando aí tudo pra todo mundo, não. Escorpião. Escorpiano e nove. O dia pede maior capacidade de adaptação e também de diálogo. Respeite opiniões diferentes da sua. Sagitário. Sagita otários. Com a agenda cheia, você precisa conseguir dar atenção a todos os temas. Peça ajuda se necessário, mas não deixe de cumprir com o que prometeu, tá bom? Capricórnio. Capricorniano deu o seu toque pessoal às coisas sem parecerem positivo. Cuidado ao apego. É importante você saber racionalizar alguns processos. Aquário. Aquarimônios, mantenha a calma. É bem importante que você evite respostas demasiadamente emocionais às demandas das pessoas. Ouça quem você ama. E pra fechar... Peixes. Peixianos, você está sonhador e criativo. Nada de novo. Aproveite o momento pra expressar a sua sensibilidade, oferecendo palavras de apoio a quem precisa. Valeu, astros. Fechou, Bia? É isso. Gratiluz. Horóscopo atualizado. Muito obrigado aos arsos, como sempre, maravilhosos aqui no nosso programa. Neste clima, a gente vai de mais música. Depois tem intervalinho, a primeira parada aí da nossa tarde. Já já a gente volta com notícias, mais participações e muito mais. Fechou, Bia? Já já a gente está de volta. É demais. Bande FM. Nas ondas do rádio, na Band FM e também nas imagens maravilhosas da TV Plan, viu, rapaziada? Hoje com uma enquete premiada valendo um par de ingressos lá pro cinema Centerplex. A pergunta de hoje é, se você pudesse comer apenas um tipo de alimento, apenas uma coisa pro resto da sua vida, o que comeria? Você tem que descartar todo o resto. A água tá liberada, né, Bia? Pra ajudar a descer. Não, tem que ser alguma coisa sólida, tá? Isso aí, de mastigar. Tem que ser mastigável. É, ué. Fechou, você manda mensagem, né? Você responde a pergunta que você concorre ao nosso par de ingressos. Hoje é dia da gula, né, Bia? Por isso, essa temática toda aqui. Antes da gente ler algumas participações, eu quero falar de voltas-aulas. Posso? Manda, fica à vontade. Olha, o Mega Voltas-aulas da Artipel está com preços maravilhosos. Preços imbatíveis. Olha só, lápis de cor, eco, 12 cores. 12 cores, desculpa, 12 cores. Leonora, por apenas R$ 4,90. Cola branca, New Magic, apenas R$ 1,00. Caderno universitário costurado de uma matéria da Tilibra, apenas R$ 5,90. Então, corre para a Artipel, porque lá você encontra 100% dos itens da sua lista, além de muito conforto e preço imbatível. Tem duas lojas, Assis Figueiredo 674 e Rio de Janeiro 121, site artipel.com.br. Além de WhatsApp Delivery, para você fazer sua compra, 8468-3833. Vai para a Artipel você também! Valeu, um beijão para todo mundo. Alunos juntos, toca no verde. É isso aí, Bia. Vamos meter marcha? Bora! Quem que está participando? Vamos ver quem está mandando mensagens. Vamos ver aqui, pessoal. Muitas mensagens chegando. Estou felizão de ver essa turma toda aqui. Boa tarde, Uguibia! Eu comeria tranquilamente uma macarronada todos os dias. Nossa! Débora Gontijo. E aí, Bia, a prova macarronada de Débora? Todos os dias não desce, não. Não vai. Mas eu entendo, Débora, eu entendo. Ela deve adorar. É, ué. Gabi Matos falou, agora sim o clã está completo. Agora sim. Acho que eu ia na mesma que a Bia. Pizza é bom demais. Me coloca no sorteio. Valeu, Gabi. Realmente, a chuva vai chegar de tardezinha no Leste Santa Ângela. Mandaram foto aqui para a gente do céu do Santa Ângela. Seja bem-vindo de novo, Hugo. Toca música Sem Sal, Marília Mendonça. Hoje não rola. Hoje é só pagodeira. É, mas vai ter Marília Mendonça no meio dessa pagodeira aí. Vocês aguardem na nossa playlist. Rafael Lopes que mandou essa mensagem para a gente. Ele que mandou foto do céu. Diz que agradeceu aqui os ingressos para o cinema. Foi ganhador da nossa enquete aí. Rafael Lopes. Dias atrás. Rafael Lopes. Ó, decorei o nome. Isso aí. Falou que ainda não usou, mas sexta-feira vai no cinema levar a amada. Ah, tá. Ele mandou aqui. Se for pagode, desconsidera. Pode tocar Péricles. Ah, sim. Valeu, Rafael. Boa pedida também. Boa tarde, Uguibia. Aqui é a Tainara de Campestrinho. Um grande abraço para vocês. Boa tarde. Que deixa as nossas tardes mais felizes. Boa tarde. Valeu. Beijão. Ana Cláudia. Falou boa tarde e bem-vindo de volta. Hugo. Valeu. Referente à enquete. Eu sobrevivo tranquilo com café. Afinal, quem me conhece sabe que fico horas sem alimentação devido à correria do dia a dia. Para continuar o dia, aquele café para dar um up e bora continuar a jornada. Ô, tuana do céu. Ana Cláudia lá de São José. Por falar em São José amanhã, tô aí, tá? Não reparem meu cabelo que está desregado. Ah, ô gente, fala pra ele que não faz diferença nenhuma. Não. Pra você. Não faz, cara. Pra você. Vocês estão... Ainda tem degradê ali, ó. Ainda tem degradê. Quando você chega no outro dia após um corte de cabelo seu, você tirou quatro dedos. Você chega e falou alguma coisa em mim? A gente não nota nada. Ô, Hugo. Mas você sabe a diferença. É mais ou menos isso. Mas aí é comprimento, pô. Agora, o teu corte ali, ó, o degradezinho, o risquinho, fica um tempão. Cadê meu risquinho? Aí. Não tem risquinho aqui mais. Não, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, ó. Passa o WhatsApp novamente pra rapaziada. Vai participando lá com a gente no 3599795825, valendo um... É um par ou dois? Um par de ingressos. Um parzinho de ingressos para o Cinterplex Cinema. Pô de bola. Já, já a gente volta. É demais. Band FM. Nem pensar. Saudades de Perry Clown e Tiaguinho juntos. Não é mesmo? Podia voltar, hein? Podia voltar. Exalta a samba das antigas. Mas, ó, já disseram que não. É, eu fiquei sabendo. É muito difícil isso acontecer. Triste, triste. Vamos ouvir o áudio aqui. O pessoal respondeu a pergunta. Fala, meus amigos da Band FM. Fala, meu querido. É, respondendo a enquete aí, né? Como eu estou entrando na forma fit, fitness, né? É, eu ficaria com frango, né? Franguinho também aí. Uma proteína aí sempre. Pra manter a dieta sempre, né? Então, beleza. Então, sucesso pra vocês sempre aí, viu, gente? Valeu. Abraço. Continua com esse sucesso que vocês têm aí sempre. Amém. Meu querido amigo Ribamar. Ribamar. Vamos junto, Ribamar. Projeto Verão 2022. Exatamente. Pelo menos o franguinho dá pra fazer assado, grelhado. Dá pra variar ali, né? Dá pra variar, né? Dá pra fazer estrogonar. Mas se bem que teria que ter outros ingredientes também. Ah, é, ué. Ô, Bia, vamos fofocar um pouquinho? Sempre bom, né? Parar de bagunça e trazer informações desnecessárias. Desinformativas. Isso. Vamos trazer um pouquinho de conteúdo aí pro nosso povo brasileiro. Posso começar? Fique à vontade. Excuse me. Ó, vamos falar da Jojo Toddynho. Jojo Todola. Jojo Todola. Depois de cinco meses de namoro, Jojo Toddynho vai casar o Gutupá. Boa! Chegou o momento de Jojo. A cantora vinha mantendo até o momento em sigilo sua união com o oficial do Exército Lucas Souza. Ah, sigilo, sigilo não, né? Porque a gente anunciou aqui o noivado. Não tinha anunciado? Isso. Mas enfim. A cerimônia foi marcada para o próximo sábado. Já é agora, gente. Dia 29 num sítio no Rio de Janeiro. Eu e o Hugo fomos convidados, pô. Nós vamos. Nós iremos. A ideia inicial era conciliar o casamento com a inauguração da mansão que Jojo construiu no bairro de Itacoara, na Zona Oeste, Carioca. Mas a lista de convidados foi aumentando, aumentando e ela decidiu fazer a celebração ao ar livre num espaço maior. Jojo vem priorizando os amigos antigos, conquistados antes da fama, mas alguns famosos, claro, também estarão presentes. Mas, pra quem não sabe, a Jojo Toddynho, o Lucas Souza, eles ficaram noivos em dezembro. Nossa, foi tudo muito rápido, né? O romance começou durante a viagem que ela fez em Cancun, no México, em agosto. E na ocasião, ela namorava com o Carioca, Márcio Felipe... Peraí, então. Foi uma traição? Não, ela apenas conheceu o rapaz quando ela tava com outro lá, com o Márcio Felipe. Não, traiu, traiu. Não interessa, não interessa. Mas enfim, ela terminou em outubro. Ah, tá. Então não, pô. Não, Hugo. É, foi isso mesmo. Atraiu o cara. Que absurdo. Um relacionamento fruto de uma traição. Muitos babados, né, Bia? Enfim. Resumindo. Quem somos nós para julgar, não é mesmo? Hoje eu começo a namorar o rapaz aí. E, né, as contas aqui não batem com o antigo relacionamento dela. Mas ficaram noivos em dezembro. Sábado, agora, dia 29, eles casam lá no Rio de Janeiro. Né? O amor vencido. É o que eu e o normal a gente tava conversando aqui. Casamento hoje em dia, que a gente fez uma enquete esses dias, né? Se o casamento... Os casamentos atuais duram e tal, etc. Mas é porque a galera não conhece direito os parceiros, né? É tudo muito rápido, assim. Gente, pra morar junto, pra casar, você tem que conhecer muito bem a pessoa. E, às vezes, nem morando na mesma casa, você conhece 100%. Pois é. Eu acho que tem que passar um pouquinho daquela parte da paixão, né? A paixão, ela sempre tá presente no início do relacionamento. A paixão é uma coisa muito diferente uma da outra, né? Isso, aquele coração palpitando, assim, enquanto você vê a pessoa chegando perto. Isso é paixão, é paixão. É, depois que se torna amor, aí a gente sabe que é totalmente diferente o sentimento, né? Mas, enfim, o povo aí pode casar à vontade. Se quiser casar com dois dias, vai lá, casa com dois dias. Não, né? Não é recomendável, mas... Faz o que você quiser da sua vida. Mas você pode fazer o que quiser aí. A gente tem nada a ver com isso. Seguimos. Boa sorte pro casamento aí, Jojo. É, boa sorte. E que o rapaz não esteja tentando dar um golpinho na moça aí. Ô, Bia! Diga! Vamos falar agora de Anitta! Anitta? É, antes de falar da Anitta, eu quero falar de um rapaz aí chamado Dave Rosenbaum. Nossa, pai, você tem certeza que você falou isso certo? Olha lá, ó. Se liga na notícia. Conhecido por filmes de sucesso como Madagascar e Minions, O produtor Dave Rosenbaum confirmou que a cantora Anitta estará no elenco da sua nova animação, o Hitpig. Isso mesmo, Anitta tá em todo lugar. O filme é inspirado no livro infantil Pet e Picles. A história acompanha um porco caçador de recompensas que aceita o trabalho de capturar Picles, uma elefante que escapou de um perverso trilionário. Apesar de Hitpig começar ainda em busca de prender o paquiderme fugitivo, os dois acabam embarcando em uma aventura inesperada ao redor do mundo. Enfim, mais um desenho aí. Estamos vendo imagem na TV Plano do Hitpig, mais um personagem que teremos no nosso mundo animado. Então ela vai dublar. Ela vai ter a sua personagem que na verdade vai se chamar Letícia dos Anjos, vai ser uma humana que vai ter a missão de defender os animais no desenho e ela vai fazer a dublagem, ela vai fazer a voz da Letícia dos Anjos. Inclusive, por conta da agenda cheia da Anitta, a gravação das falas dela aconteceu em diferentes dias e locais. Por exemplo, ela chegava na casa dela e gravava um pouquinho. Aí ela precisava viajar para fazer shows em outro país. Imagina correria da Anitta. Aí chegava lá no hotel e gravava mais um pouquinho. Detalhe, todas as falas gravadas exclusivamente em inglês. Ah, é, claro. Anitta mandando bem demais. Poliglota, meus queridos. Ela é poliglota, tá bom? Poliglota. Com certeza vai ter a tradução aí na dublagem em português. Ah, sim, com certeza. Com a voz dela mesmo, né? Seria legal demais. Anitta Arras. Parabéns para a Anitta, que está bem aí, como a gente está em todos os lugares. Agora vai representar a personagem Letícia dos Anjos, no novo filme Hitpig. Criançada, pode aguardar aí o porquinho Hitpig. Fechou? Fechou, Hugo. Tem mais música chegando. É Timóis, Band FM. Andei o semáforo inteiro e ele nem tchum. Nem tchum, Bia? Que cara de você. É a vida. Mais um pagode de qualidade que você curte aqui na Tardezinha Band FM. Tem áudio. É chuva? Que saudade que a gente estava de você. E daí? Mais um mal, mal. A Fabi mandou muito bem. Muito obrigada. Sobre a enquete, macarronada com almôndega. É o meu prato preferido. Isadora de Andradas. Beijão, Isadora. Se depender da Isadora, ela come macarronada com almôndega pro resto da viradela, Bia. É bom, é bom. É bom, é bom. Ô, Isadora, fala aí pra gente se é chuva. O negócio tá caindo, então. Deve ser cachoeira. Será? Pode ser. Em plena quarta, que delícia, hein, Isadora. Ó, manda um abração aqui pro Matheus Campos, meu parceiro. Tá fazendo aniversário hoje. Tamo junto, viu? Parabéns também pra todos os aniversariantes nesta quarta-feira, já 26 de janeiro. Bia? Diga. Mais notícias? Vamos. Vamos lá, então. Falar de quem agora? Olha só, Hugo, da Nayara, Zevedo. Ah, Nayara, que tá no BBB. Exatamente. Ela tá dentro da casa mais famosa do Brasil, como você disse, mas aqui fora o bicho tá pegando, meu colega. Nayara, Zevedo, foi condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho de Goiás ao pagamento de reajustes salariais a um ex-guitarrista. Provavelmente, né, tava na banda dela. Segundo o processo, o Musca alega que trabalhou por mais horas do que o previsto em contrato CLT. Além disso, a defesa afirma que o ex-funcionário não recebeu os valores do adicional de insalubridade por exposição a ruído. De acordo com a decisão do juiz Marcelo Nogueira Pedra, a soma dos valores pode chegar a 100 mil reais. A equipe da cantora ainda não se manifestou sobre o caso. Então deixa eu ver aqui, se eu entendi, rapaz aqui, guitarrista, trabalhou, fez hora extra vontade ali. Pois é, e ela sempre fica falando aí, defendeu diaristas, que mais que ela tá falando, professores. Quem trabalha com ela, no caso, né. Que tinha que ganhar mais, que não sei o que lá. E aí a gente vai ver aqui, tava devendo, cara. Ela pagou aqui, ó, o adicional, insalubridade, por exposição a ruída, barulho. 100 mil reais não é pouca coisa não, hein. Pois é, Bia. A Nayara provavelmente vai saber disso só na... Depois que ela sai lá do Big Brother. Provavelmente 100 mil reais pra ela não vai ser nada. Ah, não. Pro rapaz, com certeza, vai fazer uma baita diferença. Tomara que dê certo o rapaz recuperar essa grana, até porque é direito dele, né, Bia? Com certeza. Vamos falar de lançamento musical agora? Hoje também. Todo dia vai ter lançamento musical. Não fala isso, hein. É, se eu falo eu tenho que cumprir, né. Vou tentar cumprir, viu, rapaz. Cuidado. Depende dos nossos artistas. Mas olha só, depois das parcerias nas músicas, pouco a pouco e 50 vezes, a dobradinha bem sucedida entre Dilcinho e Sorriso Maroto agora chega num álbum inteiro com um total de 13 canções inéditas, viu, Bia? Esse álbum chama Juntos e foi lançado na última sexta-feira, dia 21. Cada música vai chegar com um clipe a ser apresentado ao longo do primeiro trimestre de 2022. O primeiro clipe já chegou, já tá fazendo sucesso. É da música Mensagem Apagada. Música que nesses cinco dias já explodiu nas plataformas musicais, bombando no Spotify, no YouTube, em todos os lugares, Bia. E como é dia de pagode, bora de lançamento musical de pagode. Bora conferir. Já, já a gente dá a nossa opinião, né. Vamos analisar aqui as músicas. Isso aí. Mensagem Apagada, Dilcinho e Sorriso Maroto. Depois a gente já faz o intervalo e já, já a gente vai. É de nós. Bande FM. Eu mesma. Ô, Bia. Diga, meu querido. Faz o seguinte, olha, vamos dar um recado especial. Aproveitar que a gente voltou agora também nas imagens da TV Plan. Sim, senhor. Voltando aí pro nosso terceiro bloco. Você, telespectadora da TV Plan, fique aí, viu? Vamos dar recado especial, daqui a pouco a gente volta a falar da nossa enquete. Vamos. Então vamos lá, então, vai. Posso? Fique à vontade. Seu futuro merece muito mais. Faculdade ou pós-graduação é claretiano. Só lá você encontra mais de 50 opções de cursos de graduação. A tradição, qualidade e tecnologia que a sua carreira precisa. Estude no seu tempo e de onde estiver. São diversos polos no Brasil com uma estrutura completa pra sua formação. Então, vem ser claretiano, acesse o site, se inscreva, claretiano.edu.br. Ficou com alguma dúvida? Dá um pulinho lá no Polo Claretiano em Poços de Caldas, que fica anexo ao Colégio Jesus Maria José. Ou você também pode mandar uma mensagem da sua casa mesmo, mesmo lá no 359-8862-7555. Repetindo, 359-8862-7555. Claretiano, a faculdade mais conectada com você. Show de bola! Vai pro claretiano, você também. É a faculdade do embaixador. Ah, é? Vamos lá, Bia! Bora de mensagens, respostas. Aliás, vamos repetir a pergunta pra quem tá chegando agora, né? Ah, ainda dá tempo de participar. Isso aí, dá tempo. Valendo o paro de ingressos pro Cinema Centerplex. Hoje, dia 26, é dia da gula. E a nossa pergunta é, se você pudesse comer apenas um tipo de alimento pro resto da sua vida, qual seria, o que seria? Você tem que jogar fora, você tem que descartar todos os outros alimentos. Você só vai poder comer esse enquanto você viver. E aí, o que a galera tá falando? Rafael Albuquerque falou miojo. Misericórdia. Pelo menos dá pra trocar o sabor. É, exatamente. Marconi, falou bem-vindo de volta, o Gão. Esses dias a Bia mandou bem. Obrigada, Marconi. Sobre enquete, churrasco e cerveja. Ai, que dele. O cara quer ficar bêbado pro resto da vida. Ia ser bom. Ó, a Lucelena tá com você. Tá na pizza também. Sim. Damiani, falou boa tarde. Biúgo, a Bia está de parabéns. Comandou super bem o programa. Mas sentimos a sua falta, Hugo. Todos sentimos. Sobre enquete, eu comeria macarrão. Mais uma aí da turma do macarrão. Beijo pra você, Damiani. Galera, curte, hein? Uma massinha. Exatamente. Vamos ver quem mais tá aqui, olha. Boa tarde, Hugo e Bia. Amo esse programa. Sobre enquete, eu comeria carne pro resto da vida. Karine. Beijão, Karine. Oi, boa tarde. Pra mim, poderia ser chocolate. E se fosse salgado, poderia ser churrasco. Karina. Tá bom? Teve a Karine. E agora a Karina. Karina. Karina foi esperta, hein? Escolhão, salgado e um doce. É. Boa tarde, Hugo e Bia. Aqui é o Gabriel. Toca menos é mais. Negócio. Abraço. Valeu, Gabriel. Tamo junto. Daqui a pouco tem menos é mais. Boa tarde, Hugão e Bia. Fico na feijoada. Top demais. Bom, hein? Diego Bastos. Valeu, Tiqueira. Pensão completa ali. Aqui é a Kellen do Marco Divisório. Eu comeria muito sem enjoar uma saborosa feijoada. Feijoada também. Depois ela disse que poderia ser ovos. Porque ela poderia comer cozido. Omelete. Frito. Frito. Omelete. Né? E só. De várias formas. Acabou. Mexido. Crudo. É a mesma coisa do omelete, Hugo. Lógico que é. O omelete, ele tem a sua forma ali de pizza. Ah, eu tô sabendo disso. Que? Pelo menos o meu, omelete. A minha forma é assim. Então ela fica redondinha ali, o omelete. E o mexido. O mexido é aquele ovo mexido ali. Tudo espatifadinho, pedacinhos. Ah, não, gente. Não, de verdade. Comenta aí. Omelete não é a mesma coisa que o mexido. Lógico que não, Bia. Lógico que é, Hugo. Omelete, omelete. Se fosse a mesma coisa, teria um nome único. Não existiria o omelete e o ovo mexido, entendeu? Manda aí, gente. Manda aí, por favor. Depois dessa discussão sadia. Culinária. Essa discussão alimentar aqui. A gente vai de mais música. Você pode ir participando. Passa o WhatsApp pra galera. Vai mandando mensagem lá no nosso zap. 359-9979-5825. No final do programa, a gente anuncia quem venceu. Se é demais, é Band FM. E a Bia no fundo gritando aí. Se existiu. Pausos. Nosso trio maravilhoso. Obrigada, obrigada. É a Eclis Marília e Beatriz. De volta, meus amigos. Bia, é o seguinte. Vamos falar em Marília. Você tem uma notícia quentinha aí, né? Quentinha saindo do forno. Pois segura ela aí. Que antes eu quero falar da Sertaneja Eletro. Olha só, o compromisso da Casa Sertaneja é não perder negócio. Os preços são imbatíveis e o frete é grátis. Pra compras acima de R$ 49,90. Você que tá procurando um celular com o melhor custo-benefício do mercado, se liga só. Smartphone, Moto E7, 32GB por apenas R$ 799,90 em 10x sem juros. Você aí, quer extrema velocidade no sinal de internet? Se liga, roteador TP-Link C5W, 4 antenas por apenas R$ 299,90 em 3x sem juros. Você pode comprar pelo WhatsApp Delivery 3722 2751 ou pelo site casacertaneja.com.br. Como a gente sabe, como a gente já conhece, a Sertaneja fica na Francisco Salles 555, no centro aqui de Poços, em frente ao terminal de Linhas Urbanas. Ah, eles não perdem negócio. Fechou, Bia? Fechado. Um barzinho aí no precinho, roteador também. Beijão pro seu afim, o tio Rogério e toda a equipe. É isso aí, valeu. Tá bom? Tá bom da notícia? No pente, meu querido. Manda bala então, o que que tá acontecendo? Que dessa nem eu tô sabendo. Ó, a partilha de bens da cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro do ano passado, começou a ser discutida no Tribunal de Justiça de Goiás. Já? Já. Ah, a análise da herança da cantora começou a ser realizada no fim do mês passado e corre em segredo de justiça na primeira vara de sucessões de Goiânia. A discussão envolverá o levantamento do conjunto de bens que formam um patrimônio deixado pela artista de 26 anos a ser partilhada entre possíveis herdeiros. Marília deixou um filho, né, que completou dois anos e um mês após a sua morte, fruto do relacionamento dela com o Léo. O Léozinho. Fruto do relacionamento dela com o Murilo Ruf, né, o cantor. O Léo completou dois anos em 16 de dezembro do ano passado e é herdeiro da natural, da cantora. Como o Léo é menor de idade, Hugo, mesmo sendo titular de toda a herança, a administração do dinheiro não será feita por ele pelos próximos 16 anos, aproximadamente, né. Ruf não era casado com o artista e o Léo está sob os cuidados do pai e também da avó materna, a Ruth Moreira. Eles têm a guarda compartilhada, né. Então a grana vai ser só do moleque. Só dele. E pela legislação brasileira é previsto o prazo aí de um ano pra conclusão de um processo de inventário. A família continua recebendo pelos direitos autorais das composições da artista, então vão receber muito, né, porque tem muito lançamento ainda pela frente. Deixou várias músicas gravadas, né, Hugo? Uhum. E muito tocadas também nas principais plataformas de streaming e por isso seu patrimônio não para de crescer. Inclusive, parceiros musicais da Marília contam com músicas inéditas, como eu disse, para serem lançadas, como é o caso de Nayara Azevedo, que divulgou a canção inédita ao cantá-la dentro da casa do Big Brother 22. E ó... Ó... Estimativas dão conta de que o faturamento mensal da cantora antes da morte dela poderia chegar a 10 milhões de reais e que a fortuna dela chegaria a 500 milhões de reais. Ela acumulava dinheiro principalmente com shows, lives, né, durante as... Pandemias. As pandemias. Durante a pandemia e também direitos autorais, além de investimentos e negócios que ela também tinha. Ela estava para lançar uma linha também, não sei se deu certo, se vai realmente lançar de cosméticos, né? Ô, Bia, mas olha, até o Léo completar 18 anos, como você disse, né, vai faturar muito ainda. Pra caramba, viu? É, porque a Marília, ela tá em todas as paradas musicais, né, não foi só um boom após o falecimento dela. Não, tá continuando. Você entra no Top Spotify, no Top YouTube, tem 5, 6, 7 músicas dela lá nos tops ali. As inéditas, né? Então, com certeza, tá faturando muita coisa, né, tem as músicas que estão por vir que ainda vão faturar muito. Fora que o Léozinho aí já tem garantido aí 500 conto. Quinhentão do bolso, você tá doido, é muita coisa. Meio bilhão, Bia. Meio bilhão. Já dá pra fazer um estrago, né? Meio bilhão. Meio bilhão. Caraca, é muita coisa, né? Dá pra fazer um estrago, não é não? Dá pra fazer um final de semana daqueles. É isso. Muito obrigado pela sua notícia, notícia de primeira mão. O pessoal já tá discutindo aí a grana da Marília. Diz que ela nem se foi. Bora de música. É demais. Band FM. Você curte só aqui na Band. Não faça isso, hein? Pague o mal com o bem. É, exatamente. Tá na Bíblia, né, Bia? Aliás, tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia. De volta, meus queridos, com áudio. Alô, Josi. Boa tarde, o Gão, boa tarde, de Bia. Boa tarde. O Gão, que bom te ouvir de novo, meu amigo. Ah, minha querida. Eu vou escolher duas coisas, churrasco e açaí. É uma só. São duas coisas que eu gosto muito, viu? Mas tiver que escolher uma só mesmo, eu fico com churrasquinho. Churrasco. Aquele no ponto, aquele mal passado, com a cervejinha. Pancetinha. Não, não, cerveja não vai ter, né? Só água. Beijo, meus amores. Beijo. Você escolhe a cerveja ou a água? Eu acho que pro resto da vida a água seria mais importante. É. Mas se a pessoa quiser ir na cerveja, eu tenho vontade. Fica a sua escolha. Exato, Bia. Olha só. Vamos falar de desconto? Vamos. O que que tá rolando aí? Você que é a moça do desconto? Tô vendo muita gente aí postando que tá conseguindo desconto de consultas médicas, a sua escola, academia, gasolina e açaí. Tá sabendo o que que é? Eu sei. Pegou? Viva clube, não é? É, lógico. Show de bola. Como é que eu faço pra me tornar associado, Bia? Ô, mas... Vertemos os papéis. É, meu Deus. Aí você me pegou, hein? É muito fácil. É muito fácil. Basta você acessar o site www.vivaclube.com.br. Você escolhe um plano a partir de 55 centavos por mês, aliás, por dia. E aí você pode se tornar membro do melhor clube de descontos da cidade. Show de bola. Fala aí e dá vontade de consumir alguma coisa, comprar alguma coisa, é só entrar no Viva Clube e pegar o desconto. Fá sim. Mostra lá o QR Code, já sai o desconto. Beleza, adorei, viu, Bia? Muito obrigado. Você, como sempre... Venha pro Viva Clube. Esplêndida. Vai, termina a frase. Venha pro Viva Clube você também. Um abraço pra todos do Viva Clube. Sabe o que é que chegou o nosso plantão BBB? Ah, lógico. Eu disse cedo que tá difícil de render esse plantão BBB devido a poucas coisas que andam acontecendo, né? Pois é. Coisas, tipo assim, tantas coisas pra gente discutir. Muita coisa tá acontecendo, mas coisas pra gente comentar aqui. Gente, tá muito cedo. Pontos principais, tá complicado, mas é o que a gente tava dizendo. Acabou de começar o programa também, né, Bia? E a galera já quer treta, o que que é isso? Olha só, o Luciano foi o primeiro eliminado do BBB 22 com 49,31% do voto do público. Ele foi eliminado aí na noite de ontem. O Tadeu Schmidt, ele fez um comunicado, né, um discurso pra dar uma alfinetada nesses brothers que estão parados. Em geral, né? Não foi só no Luciano, não. Ele diz, já pensou entrar no BBB, algo tão difícil e concorrido e perceber que não adiantou de nada? Passar uns dias aí dentro e ver que nada mudou aqui fora e você desperdiçou a chance porque não sabia direito o que queria. Isso pode valer pra qualquer um, mas pra quem está no paredão, essa pergunta é muito especial, né? Um trecho aí do discurso dele. É alfinetando pra galera aí, pô, tanta gente querendo estar aí dentro e vocês aí com esse corpo mole. Mas faz parte, acabou de começar. Olha, eu acho que o Tadeu tá fazendo isso. Deve das críticas, né, que tá rolando na web, mas eu vou puxar a orelha da galera. Porque ano passado tava todo mundo reclamando que o clima tava pesado, que não tava nem conseguindo assistir o BBB de tão pesado que tava por conta, né, de brigas. Enfim. Aí esse ano que tá todo mundo na paz ali, BBB do amor, né, como eles tão mesmo se auto-intitulando, a galera tá achando ruim. Pra mim tá ótimo. Nada tá bom pra gente, Bia. Não, pra mim tá uma delícia esse BBB. União, ali a galera cantando, todo mundo feliz, todo mundo junto. Eu gostaria de estar lá. É, e conforme vai rolando os paredões, as indicações, a disputa por líder, aí assim vai começar. Já tá começando as tretas. Calma, gente. Tá muito cedo. A galera tá desesperada. Muito bem. Aí depois que nem você falou, né, Hugo? Sai lá com um discursozinho de... Ai, vamos ter empatia. Empatia pelo próximo, né? Aí eu quero ver. Enfim. É, por isso que eu digo, nada tá bom. Nada tá bom. Enfim. Bia, só pra gente fechar aqui, hoje é dia de festa. Dia de festa do líder. Hoje? O líder é o Douglas, né, o nosso grande acerola. Ele montou lá, ganhou mil estalecas, escolheu que música vai tocar, que tipo de roupa vai ser. Ah, é, o líder escolhe, né, a festa. Tem tema? Que vai ter de comida, que vai ter de bebida. Eu não vi o tema dele, mas sei que hoje tem festa, fechou? Fechado. É isso, muito obrigado pelo nosso momento BBB. Tem mais música chegando, já já a gente volta pra fazer sorteio e falar um pouquinho de esporte também. É de mais, Bande FM. Maravilhosa, voltou daquele jeito, hein? Car de top. E eu fiquei sozinho. Tá bom, chega, vem aqui, que vai escutar mais dois refrão aí. Nossa, o Hugo, é. Ah, cachorrinho dele lá. Acabou de elogiar. Ela, na verdade, mas é que o tempo tá curto, viu, gente? Ó, vamos lá, falar de ofertas agora, viu, Bia? Você sabe que o Vila Sul é o supermercado mais completo de poços, né? Claro. Você encontra variedades de produtos, melhores marcas, um espaço amplo pra você comprar de forma tranquila, com conforto. E nessa semana você encontra, se liga só, amaciante de roupas Comfort 11,99, a garrafa de 1 litro e 800, arroz Super Eco, 5 quilos, 16,89, cerveja Heineken, 350 ml, 3,95, frango Aça Fácil Seara, 12,99 o quilo, além de requeijão Bandeira, tradicional, 5,99. As ofertas são válidas somente até dia 30, domingo ou enquanto durarem os estoques. O Vila Sul está aberto de segunda a sábado, das 8 às 10 da noite, domingos e feriados até às 8 horas. E como a gente sabe, ele fica no shopping aqui de Poços de Caldas. Pra sua comodidade acima de 100 reais, o Vila Sul oferece estacionamento gratuito por 3 horas, pra você realizar suas compras tranquilo. Ou se preferir, você também pode comprar pelo site do Vila Sul ou pelo aplicativo iFood. E na sua primeira compra pelo site do Vila Sul, o frete é grátis, ok? Vila Sul Supermercado, o seu melhor lugar de compras! Brasil, 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 Brasil. Tá sentindo, Bia, pra gente fechar o nosso programa, prometi que íamos falar de esporte. Sim. Vamos lá, olha, ontem nós tivemos aí Campeonato Paulista, o seu Corinthians empatou em 0x0 com a Ferroviária. Cris. Pra hoje, em destaque, nós temos o Santos, 7 horas da noite, enfrenta a equipe do Inter de Limeira, da Inter de Limeira, e 9h35 da noite tem Palmeiras e Ponte Preta. No Campeonato Carioca, nós tivemos ontem o Botafogo empatando em 1x1 com Boa Vista. Pra hoje, às 7 horas, nós temos Vasco da Gama e Volta Redonda, e às 9h35 também tem Flamengo e Portuguesa. E pra fechar, Bia, Campeonato Mineiro, ontem teve a Caldense estreando, venceu aqui em Poços de Caldas, no Ronaldão, a equipe do América Mineiro por 2x1, viu? Boa vitória da Caldense, inclusive tomou o primeiro gol no finalzinho da partida, era pra ter vencido por 2x0. Hoje em destaque, nós temos 5 horas, Cruzeiro e URT, 7 horas da noite, tem Vila Nova e Atlético Mineiro, o galão de volta aí, depois de ter vencido o Brasileirão e a Copa do Brasil. E como eu havia prometido também, parabenizar a equipe do Palmeiras, que é campeão da copinha, a Bia já falou ontem, mas parabéns a todos os palmeirenses que estão felizes pra caramba depois dessa campanha aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior. É isso. Valeu! Vamos de sorteio? Vamos de sorteio. Dois, aliás, um par de ingressos. Um par, dois é amanhã. Dois é a partir de amanhã. Ah, então tá bom. Quem levou o nosso par de ingressos de hoje foi ela. Final do telefone 0741. Parabéns, Kellen! 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 Que nome chique. Kellen com dois éx. Kellen, abração pra você. Valeu, Kellen. Entraremos em contato pra você receber seu par de ingressos. Bia, então quer dizer que você não vê amanhã e nem sexta? Não virei. Você vai pra Yara. Até segunda-feira, beijo na bunda. Show de bola. Então amanhã e sexta estou aqui sozinho no comando do programa. É demais. Boa viagem pra você. Obrigada. Juízo. Sempre. Confesso que eu sinto medo quando essa moça vai viajar. Principalmente com amigos. Mas boa sorte pra você. Aproveita bastante. Fechou? Fechado. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Bande FM. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri